Olá ARMYs, como estão? O mais novo assunto que se tornou foco de discussão e controvérsias pelos fãs de K-Pop e principalmente pelos ARMYs é o mais novo projeto da Billboard, o The K-Billboard Awards, que para os fãs da cultura pop coreana, isso nada mais é do que uma segregação desnecessária da música coreana e ocidental. Esse projeto é a nova premiação da Billboard, mas a pergunta que ficou foi isso é uma coisa boa ou ruim? A Billboard anunciou seu novo evento intitulado The K-Billboard Awards em sua página no Instagram. A legenda diz que o evento visa destacar as conquistas deslumbrantes dos artistas de K-Pop com base nas paradas da Billboard. Está programada para transmissão ao vivo em 28 de outubro de 2022, às 20h no horário padrão coreano, no canal do K-Kuturo Festival no YouTube. A mensagem do poste parece esperançosa, mas muitos fãs criticaram o anúncio, dizendo que era desnecessário ter uma premiação separada dedicada a artistas coreanos. Mas isso ficou ainda mais pior quando um depoimento foi realizado a respeito do mais novo evento e os ARMYs ficaram particularmente chateados quando viram a declaração feita por Big Wang, o diretor executivo do festival K-Kuturo 2022, que serviu para lançar o The K-Billboard Awards. Em entrevistas ao The Korea Times, em 20 de setembro de 2022, Wang disse Isso faz parte da nossa missão de encontrar o próximo BTS. Não limitaremos nossos indicados aos participantes do festival. Em vez disso, seguiremos estritamente o sistema de pontos da Billboard e honraremos os vencedores, visitando seus estúdios se necessário. Os fãs online ficaram furiosos, alegando que não havia sentido em procurar o próximo BTS, já que o grupo ainda está ativo de certo modo. Pois BTS não deu desbende e mesmo em serviço militar, eles ainda poderão se juntar para participarem de shows e eventos, ou seja, não precisa do próximo BTS quando já se tem o BTS. Outros alegaram que separar artistas coreanos de artistas ocidentais significava que a Billboard estava preocupada com a quantidade de atenção dada ao BTS. E até o momento, em vez de ter feito, nenhuma declaração oficial abordou a indignação dos fãs ainda. Infelizmente, essa segregação de artistas sempre existiu nesses tipos de premiações. Um bom exemplo é o próprio BTS, que conquistou seu espaço, mas sempre foi negligenciado, ficando de fora de categorias importantes, mesmo irritando no mundo todo e sendo os maiores da atualidade. Realmente é uma tristeza isso, mas não é um prêmio que irá tirar o brilho e a magnitude do BTS. E por onde andam os meninos? O que os membros estão fazendo atualmente? Se você está meio perdido sobre as atividades individuais dos membros, veja as atualizações mais recentes. Depois de concluir o show da World Expo 2030 Yet to Come in Busan, notícias mais emocionantes foram divulgadas, incluindo o anúncio do grupo para o especial 8 Fotofólicos As Yourself em BTS, Wii, e suas indicações ao Mama Hour de 2022. No entanto, os membros estão realizando também suas próprias atividades individuais. Nanjoon recentemente postou em seus stories no Instagram uma provável provocação aos fãs sobre sua nova música. Em sua postagem, ele aparece comemorando o lançamento de sua última mixtape mono de 4 anos atrás, e seguiu com uma captura de tela de uma pasta zip com seu nome desfocado e uma legenda que dizia, e o próximo. A captura de tela mostrou que a pasta continham arquivos de áudio masterizados que foram atualizados pela última vez em 19 de outubro. Será Nanjoon o próximo membro a lançar seu álbum solo após o Jin? Jin está ocupado e se preparando para seu single solo The Astronaut. Ele lançou recentemente dois conjuntos de fotos conceituais, incluindo a versão 1 como Outlander e a versão 2 intitulada Eclipse Lunar. Além disso, o Jin também está atualmente na Argentina para se apresentar junto com o Coldplay em seu turnê pelo país, onde ele estreará seu mais novo single pela primeira vez, em 28 de outubro. Yonggi recentemente quebrou barreiras como um cara conservador quando se trata de moda. Hilariamente, Yonggi mostrou tudo durante a campanha de turismo do BTS na Coreia, Feel the Hiding of Korea, uma campanha para promover o turismo coreano intitulada Imagine Your Korea. No vídeo, temos o Yonggi e o Jimin como atores principais em um bar ao som de blues, elegantes e lindos como parte da nova marca de turismo coreano. E os ARMYs ficaram maravilhados com a camisa transparente de Yonggi mostrando até mesmo seu umbigo. J-Hope está vivendo sua melhor vida, aproveitando os presentes do artista e colega Kaos, com quem colaborou na capa do álbum Jack in the Box. J-Hope recebeu os sabores sazonais de cereais com a arte de Kaos nas caixas, junto com algumas figuras legais do artista. Mais recentemente, Jimin foi visto apoiando pessoalmente seu melhor amigo e cantor solo, Han Su Guon, em seu alistamento militar obrigatório. Jimin fez questão de ir até ele para dar apoio e desejar uma temporada segura e saudável. Mais recentemente, Vy assumiu o papel de homem dos spoilers quando mostrou um pequeno clipe do vídeo de prática de dança de Han BTS. Faz um tempo desde que realmente queimamos. Foi assim que ele legendou o vídeo. Espero que um dia os fãs possam ver o vídeo inteiro, disse ele. Que esse vídeo da prática seja lançado o mais rápido possível. Jungkook mais recentemente surpreendeu os fãs ao ir ao Katar para a programação de promoção da Copa do Mundo de 2022 e exibindo seus impressionantes visuais com longos cabelos pretos e seus óculos elegantes. Jungkook já terminou sua agenda por lá e atualmente está voltando para a Coreia. BTS sempre tem algo para nos mostrar e aguardem que vem tanta coisa boa ainda pela frente. O coração chega a acelerar só de imaginar. ARMYs o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.